Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, antes de tudo eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai falar Entendeu? Meus amores, em 2015, na primeira FanFest dos Youtubers A gente estava assistindo pela televisão E foi quando a Anny, a Anny já acompanhava o Youtube já fazia tempo, desde 2014 né? Desde 2014 a Anny acompanha o Youtube Só que foi nessa FanFest, na primeira FanFest do Youtube A Anny chegou em mim e falou, amor, vamos montar um canal Aí eu peguei e olhei pra ela e falei assim, amor, a gente não tem computador A gente só tem um celular da Samsung A gente vai gravar e editar como? Ela falou assim, amor, a gente vai gravar pelo celular E vai editar pelo aplicativo, o Kiner Master Aí eu peguei e falei pra ela, amor, mas Ela falou assim, amor, o que a gente precisa ter É fé em Deus e muita dedicação e muito amor O resto, Deus vai guiar a gente, entendeu? Aí eu peguei e falei, tá bom então Foi isso que a gente fez meus amores A gente seguiu o nosso coração A gente começou a gravar com muito amor e carinho pra vocês E deixar na mão de Deus, entendeu? A gente deixou na mão de Deus e fazia a nossa parte Deus fazia a dele E em 2015 a gente começou a gravar vídeo pro YouTube E aí a gente ia gravar pelo celular Editava pelo celular, postava pelo celular Gerenciava todo o canal pelo celular E a gente postando vídeo e tal E aí depois de seis meses o nosso canal cresceu Graças a Deus a gente fez mais ou menos 100 inscritos Mas pra vocês entenderem melhor, eu quero falar uma coisa Eu e o Reginaldo, como vocês viram, a gente fazia tudo pro celular A gente não entendia desse negócio de YouTube Tipo assim, a gente não sabia que tinha que fazer tantas horas lá Pra ganhar cartinha do Google Tantos inscritos A gente não sabia de nada A gente não sabia mexer A gente não liga que eu tô emocionada Porque é uma história muito... A nossa história, só quem sabe... Vai vir Vocês vão entender Aí a gente não sabia mexer, meus amores A gente não sabia mexer E aí passou 100 mil inscritos A gente não monetizava o canal ainda Nosso canal não era monetizado ainda Com 100 mil inscritos E uma visualização boa que a gente tinha, né amor? É, a gente tinha bastante visualizações Graças a Deus, meus amores Vocês não tem noção como que Deus é maravilhoso Aí a gente pegou e conseguimos monetizar Ganhamos a cartinha do Google Monetizamos o canal E aí logo depois a gente conheceu um amigo, meus amores Que se fez de amigo nosso A gente confiou nesse cara A gente fez amizade virtual com ele A gente não conhecia pessoalmente Mas era um YouTuber, na verdade A gente conversava com ele e tudo E aí a gente, por a gente não saber mexer no YouTube A gente pediu pra ele fazer uma coisinha no nosso canal E a gente confiou na amizade dele E deu a senha do nosso canal E deu uma senha do canal, gente Mas por quê? Porque a gente pensou que ele era nosso amigo, entendeu? A gente foi... A gente é bom de coração Então a gente sempre... A gente sempre quis ajudar os outros A gente sempre ajuda os outros Por quê? Porque eu acho assim, meus amores Que o sol brilha pra todos, entendeu? Então a gente sempre teve esse negócio de ajudar os outros A gente pensou que ele ia ajudar a gente também Então o que que aconteceu? Aí ele pegou e entrou no nosso canal Fez o que a gente pediu Mas além do que a gente pediu, meus amores Ele de maldade É uma pessoa ruim de coração Entrou no nosso canal E desativou todos os anúncios Os anúncios, pra quem não sabe É esses anúncios que você pula de vez em quando Ou esse anúncio que sobe um pouquinho no meio da tela O que que acontece? É isso daí, gente Que gera uma anunciação dos nossos vídeos no nosso canal É isso que paga a gente, entendeu? É isso que paga a gente Ele foi lá e desativou E por a gente não entender A gente não ficou sabendo A gente não viu A única coisa que aconteceu É que o nosso canal não gerava receita A gente não ganhava nada com o canal E ele não ganhou nada com isso, meus amores Ele fez isso só de ruindade, entendeu? E aí passou, foi passando o tempo A gente fez 200 mil 300 mil, 400 mil E a gente não ganhava nada A gente não ganhava nada Só que uma coisa, meus amores A gente nunca desanimou A gente sempre orava e pedia a Deus Pra Deus consertar o que tava errado, entendeu? A gente sempre Tipo Sempre agradecia a Deus, entendeu? Por onde a gente tava Mesmo a gente não recebendo nada A gente agradecia a Deus E quem acompanha o nosso canal Desde o começo sabe Que o Reginaldo trabalhava A gente não postava vídeo todos os dias Justamente por isso Porque a gente não conseguia O Reginaldo trabalhava E eu ficava em casa E aí até que eu fiquei grávida Vocês acompanharam tudo E mesmo nessa época A gente também não monetizava o canal E aí o tempo foi passando A gente fez meio milhão 600 mil 700 mil inscritos E a gente ainda não ganhava nada A gente veio morar aqui em Santa Catarina E aí foi quando a gente conheceu O Osmar e a Vanessa E foram eles Que fizeram amizade com a gente E decidiram ajudar a gente De coração mesmo Aí meus amores Eu falo o que aconteceu O Osmar e a Vanessa Quando a gente falou Quando a gente falou que a gente Não recebia nada do YouTube Eles foram ver o que estava acontecendo No nosso canal Aí foi quando eles entraram No nosso canal A gente estava junto com eles Entraram no nosso canal E viu que estava tudo desativado Estava tudo desativado Todos os anúncios Todos ativados Aí foi quando ele foi lá E ativou todos os anúncios Aí foi quando a gente A gente ganhou o nosso primeiro salário Gente, vocês não tem noção Tanto que a gente chorou Vocês não tem noção Foi em novembro do ano passado Novembro de 2017 Novembro de 2017 Foi o nosso primeiro salário A gente chorou Vocês não tem noção A gente grava Pro YouTube assim A gente mostra a nossa alegria Tudo Só que a gente não mostra Tipo O que acontece Os problemas Entendeu? Então a gente chorou muito Foi o nosso primeiro salário Foi em novembro Foi dia 15 de novembro de 2017 Nosso primeiro salário E aí meus amores A gente ficou muito feliz E aí desde então A gente tem o nosso salário Todo mês A gente graças a Deus A gente vive do YouTube A gente faz o conteúdo A gente tá aqui sempre com vocês Aí o que que acontece Meus amores Passamos dois anos Sem nada Agora faz sete meses Que a gente tá recebendo A gente vai fazer em agosto Três anos no YouTube E a gente teve Passamos por muita crítica Como todo mundo passa A gente passou por muita crítica Só que a gente sempre teve fé em Deus Desde o começo E a gente quer falar o que pra vocês Meus amores Resumindo Tudo isso a gente quis contar A nossa história Pra mostrar pra vocês Que nunca foi fácil E mesmo não sendo fácil A gente nunca desistiu E aonde que a gente conseguiu chegar Com Deus na frente Meus amores Estamos quase com um milhão de inscritos Gente, gravando pelo celular Você que tem o seu sonho Meus amores Nunca desista Entendeu? Mesmo não precisa você ter Uma câmera top De coisa Pra começar um canal Não Ou fazer qualquer coisa Você que tem um sonho Corra atrás Com Deus na frente Que você realiza Nada é impossível nessa vida E hoje meus amores Queremos falar pra você Que a gente ganhamos O Prêmio de Influenciadores Digitais 2018 Gente, graças a Deus Deus é fiel A gente Nossa, eu tô tremendo Eu tô muito emocionado A gente recebemos a notícia hoje Hoje mesmo Nós somos um dos três ganhadores Da categoria família Do Prêmio Influenciadores Digitais 2018 Gente, a gente tá muito feliz Primeiramente a gente agradece a Deus Depois a gente agradece a todos vocês Que torceram pela gente Que votaram pela gente Que oraram pela gente Meus amores A gente só É muito grato a vocês Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês, tá? E a gente só quer Falar isso pra vocês Meus amores A gente tá muito feliz Muito feliz mesmo Mas vocês não tem noção Nunca desista dos seus sonhos Gente, nunca desista dos seus sonhos Quanto é importante pra gente Pra gente ser reconhecido Das pessoas ver a gente Com outros olhos Dois anos atrás Dois anos e pouquinho atrás A gente não recebia nada do YouTube E Deus é tão maravilhoso Que tudo na hora certa Gente, na hora certa Deus mostrou que Ele é fiel na nossa vida Que Ele é Deus na nossa vida Entendeu? Mesmo que as pessoas ruins Tentam fechar uma porta pra você Fechar a sua porta Deus abre uma janela Deus abre Deus é fiel, gente Nunca pense que Pode demorar Demorou, entendeu? Demorou dois anos Pra gente receber aquilo Que a gente merecia Entendeu? A gente viu que Na hora certa Deus ia Tinha um propósito Tinha um porquê Entendeu? Então é isso, meus amores Nunca desista E hoje vamos começar o dia Com essa mensagem pra você Nunca desista E ganhamos o prêmio De influenciadores digitais 2018 Ai meu Deus Deu até soltar um monte de foto E é isso, meus amores Agora vamos com a gente No nosso dia de hoje Bora Meus amores A gente hoje precisava sair Pra comemorar, né? Meus amores A nossa vitória A nossa felicidade E a gente combinou Mas aonde que a gente vai comemorar? Aonde que a gente vai jantar Pra comemorar? Pra provar pra vocês Que a gente não perdeu A nossa essência Olha só Onde a gente vai jantar No Burger King Olha lá, olha lá E hoje quem vai pagar aqui É aqui, ó Pra Ana Cícera Recebeu a aposentadoria dela E vai pagar tudo pra nós Né, Ana Cícera? Vem em mim, Burger King Patrocina a gente Patrocina a gente Pelo amor de Deus A gente vem direto aqui, cara Então bora Vamos lá Vamos comer Vamos comer Porque quem vai comemorar, né gente? A nossa vitória Ó A Laurinha tá linda, hein? Olha só como ela tá gata Olha a cara Ela acabou de acordar Ela estava dormindo E eu acabei de acordar Só que eu tô com frio Eu tô com frio Meus amores Olha o estilo da Laurinha, gente Olha só Ó Olha só Que toquinha E bebê mais lindo O que que você tá fazendo Burger King? Fala O que que você tá fazendo Burger King? Você vai comer lanche? Gente, chegou aqui na hora de escolher E eu tenho o que? Os meus títulos aqui, né gente? Promocionais E aí eu já até tirei qual que eu vou pegar Ó Esse daqui que eu escolhi É o que eu como sempre, gente Que é esse daqui que é o combo de Whopper E aí eu peguei pra Cícera igual Então esse aqui vai comer eu e o Reginaldo E esse daqui vai comer a Cícera e o Igor E aí pra Laurinha eu peguei esse daqui, gente Ó Ela gosta de comer E aí a gente pediu esse daqui Vamos ver Mari, qual que você pediu? Eu vou pedir esse daqui Do Furioso Ah, tá Vou pegar um de criança pra Isa Que ela gosta E o William vai comer comida Porque ele tá de dieta Ah, o William tá de dieta Ele tá de dieta Então ele vai comer comida Cícera, esse aqui que eu vou pedir pra senhora É o mesmo que a senhora com aquele dia É o gostoso, né? E ela falou assim Eu quero um bem grandão Por isso que Por isso Por isso que eu escolhi esse daqui Que é o Whopper, gente Que o Whopper é aquele mais grandão Que tem no Burger King O legal é que com esses tickets Você paga quase a metade do preço É praticamente a metade do preço Então saiu muito em compra Quero dar um close nessa bandeja Do Burger King, gente Olha que bandeja bem servida, hein? E aqui continuando, gente Eu quero mostrar o prato fitness do William Olha só que prato lindo, gente Bem fitness Ali tá o da Mário Da Isa E cadê o Reginaldo, gente? Anny, cadê o Reginaldo? Olha lá, gente Atrás da Laurinha Porque a Laurinha agora que ela anda Ela não fica mais paradinha Porque ela quer correr E ela vai correr lá dentro da loja E o Reginaldo vai atrás Enquanto ele tá lá A gente vai comer, né? Porque a gente merece Então bora comer Soar my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself I want you for myself Every single day Gente, eu quis aproveitar Que eu tô aqui no shopping E eu vim aqui na Renner Pra mim ver se eu acho um tênis Pra Laurinha E eu achei, gente Eu achei dois modelinhos Ó, eu achei esse modelinho aqui, ó É a coisinha mais linda E este outro modelinho aqui, ó Olha só que lindinho Só que esse modelinho, gente Que é até um pouco mais bonitinho Não tem da numeração dela Aí o que eu achei na numeração dela É esse aqui Que eu achei muito fofo Ele tem umas orelhinhas, ó E ele tá bem barato R$49,90 E eu acho que o Reginaldo Já foi colocar nela Pra ver se fica bom Eu vou lá agora Pra ver se vai ficar bom Pra ver se ela tá pisando direitinho, né, gente Porque agora que ela tá andando A gente tem que tomar isso Cuidado Pra ver se a criança Vai pisar direitinho Ai, que linda, gente Que esse tênis novo Olha, gente Como ela tá andando Bonitinho o tênis Deixa o pessoal ver Se é o tênis novo Ai, que lindo Nossa Você tá muito linda Olha, gente Ela tá toda, toda Na loja Ela quer comprar tudo Olha, eu adorei Ela tá com medo do manequim, gente Você tá se achando gente grande Tá com medo do manequim? Eu Vai brincar no brinquedo, filha Vai brincar no brinquedo, filha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o carrossel que ela vai andar Olha, gente Meu bebê Tá feliz, filha? A animação dela É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus A animação da cara É, meu Deus Transcrição e Legendas por Quintal